Boa tarde a todas e todos. É uma alegria ímpar ver esse povo todo junto aqui, porque a gente tem algumas gerações aqui que acabaram se juntando. A gente, no começo, numa conversa estimulada pela Fernanda Simón, que trabalha comigo, faz o mestrado dela comigo aqui no Instituto de Arquitetura em São Carlos, a gente entrou em contato com o Caio e começamos a imaginar a possibilidade de juntar não só a velha guarda da qual eu faço parte e a mais velha guarda, que sou eu aqui, mas, enfim, até as iniciativas mais jovens, vamos dizer assim, o pessoal está mais começando aqui na estrada e com a perspectiva justamente de tocar para adiante essa história que é a assessoria e a assistência técnica. Então, para além das questões de discernirmos aqui o que é assessoria, o que é assistência, a gente resolveu justamente estabelecer aqui um ajuntamento de todas essas iniciativas e com a intenção mesmo de a gente sair, inclusive, desse circuito que muitas vezes fica fechado em cima de matrizes muito marcadas aqui pela experiência anterior, da gestão erundina em São Paulo, o programa Atme lá no Rio Grande do Sul, enfim, às vezes a gente fica tão cercado nisso e existem várias outras alternativas e sendo reinventadas um pouco a vontade da gente reunir essas invenções todas aqui, tanto a partir de grupos autônomos como a partir de trabalho de extensão na universidade, de trabalho de pesquisa. Então, com isso, é por isso que esse povo todo se juntou aqui para conversar a respeito disso. Eu vou pedir para que cada um se apresente rapidamente e fale oi, para a gente depois passar em seguida a palavra para o Caio, para ele poder dizer como é que vai ser a dinâmica nossa aqui. Bom, eu sou João Marcos, eu sou professor aqui no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, sou um dos fundadores da Usina, Centro de Trabalho para o Ambiente Habitado, que é uma assessoria técnica que atua desde 1990 em São Paulo. Fernanda? Oi, eu sou a Fernanda, mestranda do IAUSP e orientanda do João Marcos. Ana, Silke? Oi, gente, boa noite, boa tarde. Eu sou Silke, da UFMG, e trabalho junto com a Ana no grupo de pesquisa nosso. Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Márcio, professor da Universidade Federal de Sergipe, e coordeno o Trapiche, o Tratório Modelo, além de vários projetos de extensão. Fred? Boa tarde, eu sou o Fred Burner, professor aqui da Universidade Estadual do Maranhão, curso de Arquitetura. Boa tarde para todos. Malúcia? Está sem falta. Bom, agora que eu consegui melhorar aqui a minha internet. Bom, boa tarde para todos. Sou a Márcio Lúcia, da Universidade Estadual do Maranhão, trabalho com o Fred. Bom, é isso aí. Helô? Oi, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Heloísa Diniz de Rezende, professora da Universidade Federal de Sergipe, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Daniel? Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou o Daniel Marostegã, sou professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Caio? Bárbara? Olá, meu nome é Bárbara, sou formada na FAUUSP e vim falar sobre a minha experiência de TFG e de extensão. Eu sou o Caio, sou professor na FAUUSP, sou arquiteto da assessoria técnica PABIRU aqui de São Paulo. Fernando? Boa tarde, meu nome é Fernando, também sou arquiteto, urbanista, professor aqui da Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e eu compus o coletivo Catálise de Assessoria Técnica. Caia? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Caia, eu sou arquiteta da Assessoria Técnica Usina e sou doutoranda na FAUUSP. André, Thaís? Oi, boa tarde, eu sou Thaís, arquiteto e urbanista da Paramela e doutoranda na FAUUSP. O povo da Caos, quem fala primeiro? Faltou Marcela, né? Faltou Marcela, desculpa, desculpa, desculpa. Não, tudo bem. Eu sou a Marcela, sou arquiteto urbanista, assessora da Paramela também. Opa, Luan Mello, sou arquiteto urbanista e trabalho como assessor técnico popular pela Cooperativa Arquitetura Urbanismo Sociedade a Caos, aqui no Recife. Eu sou Manuela Jordão, companheira de Luana, a Caos. Faço parte também do Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, junto com Marcela e Thaís do Taramela e sou assessora técnica popular também aqui no Recife. Boa tarde. sou o Alassi, sou participante com os meninos também, todos aí juntos, de Recife. Maravilha. Vou falar dinâmica então, João? Pode ser? Por favor, Caio. É uma maravilha mesmo, vários sotaques, muito legal. Então, é o seguinte, a gente fez uma coisa parecida com a dinâmica que estava sendo sugerida pela organização do Enamparque para as mesas temáticas e gravou um vídeo com essas dez apresentações que ficam em torno de cinco minutos, umas com seis, o vídeo total tem 57 minutos. eu vou colocar aqui no chat então e aí vou compartilhar a minha tela e a sugestão então é que cada um acesse pelo link para ficar mais fácil assim de ver, não dá problema de delay no áudio e tal. e depois que a gente passar o vídeo, a gente volta para cá, esse grupo de expositores, expositoras, a gente organizou algumas questões, aí a gente lê as questões e aí são 64 participantes agora, a gente divide em grupos de, sei lá, oito pessoas, a gente avalia aqui, aí o pessoal do apoio vai ajudar a fazer essa divisão para a gente ter um debate mais qualificado a partir das questões que a gente organizou e aí ver as novas questões que aparecerem e tal. Tudo bem? Então, o Wallace já colocou aqui o link, eu vou compartilhar a minha tela, se der errado você me ajuda, tá, Isabela? E aí a gente volta daqui a pouquinho então, daqui 57 minutos. Até já. Tchau. 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 Ah, Yuta, sem som, você tem que habilitar o som do computador. Na hora de compartilhar a tela, tem que clicar no botãozinho de habilitar o som. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera, pera. A gente está compartilhando? E aí, na parte superior da tela, aqui para mim não está aparecendo, mas tem uma opção de configurações avançadas de compartilhamento de tela, e aí tem compartilhar som. Não tem nada disso para mim. Eu acho que se você sair do compartilhamento e entrar de novo, na hora que você for escolher o arquivo, tem um botãozinho que você clica no som. Ah, tá, vamos ver. Tá bom. Falou agora? Sim, tem que aumentar. Aumentar o som e pôr no começo, e pôr a tela cheia sua aí, porque senão ficou só... A atuação profissional, né? Pera. Está muito baixinho ainda, Kai. É, eu acho que os áudios estão bem desiguais, assim. E... Foi? Falta colocar em tela cheia e tentar aumentar o som do seu computador, se você conseguir. A cheia dele é essa. É. A gente tem que ser mais frequente entre arquitetos e urbanistas. Ações nessa área surgem por grupos autônomos, estudantes e professores engajados em projetos de extensão e entidades profissionais que patrocinam projetos e promovem eventos e seminários. Desde a aprovação da Lei de Atis, existe uma disposição coletiva dos profissionais para tornar essa prática uma realidade. A discussão não é de hoje. Desde os anos 70, profissionais se engajaram nessa luta. Em Porto Alegre, por uma parceria entre o Sindicato dos Arquitetos e o CREA do Rio Grande do Sul, foi lançada em 76 uma proposta que pode ser considerada o embrião da Lei de Atis, o Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica. Graças ao esforço de arquitetos envolvidos naquela época, o projeto perdurou com o passar dos anos. Em 2008, após forte articulação das entidades de passe, a Lei de Atis foi aprovada. Por outra via, em São Paulo, ainda nos anos 70, diversas experiências autônomas de produção de moradia popular, possibilitadas pelo diálogo entre movimentos de luta por moradia e grupos formados predominantemente por arquitetos urbanistas e assessores técnicos, possibilitaram o desenho do Programa FUNAPS Comunitário, vigente na gestão de Luísa Erundina na Prefeitura da Capital. O programa colocou técnicos e movimentos sociais como agentes e participantes ativos na gestão de projetos, recursos e obras. A experiência se tornou emblemática e a referência de atuação profissional até os dias atuais. Da prática adquirida em São Paulo, se formou no início dos anos 90 uma articulação nacional, liderada por movimentos de moradia, com participação de assessores técnicos e outros atores ligados ao movimento pela reforma urbana, que visava a aprovação da primeira lei de iniciativa popular para a criação do Fundo Nacional de Moradia Popular. Após 14 anos e diversas alterações no projeto inicial, a lei foi finalmente aprovada, criando em 2005 o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FINIS. Cabe ressaltar que, no início dos anos 2000, criou-se um aparato legal e institucional voltado para políticas urbanas, gerando uma grande expectativa entre arquitetos urbanistas. No primeiro momento, surgiu um programa de assistência técnica no âmbito do FINIS, vigente de 2007 a 2011. Nesse período, municípios, estados e entidades sem fins objetivos receberam repassos para viabilizar os serviços de atis. Foram contratados R$ 89,33 milhões para propostas envolvendo assistência técnica, somando a 978 operações. No entanto, apenas 18% delas foram concluídas. Em parte, isso ocorreu por uma questão burocrática. O processo de controle dos contratos de repasse exigia dos profissionais e famílias envolvidos metas que não eram possíveis de cumprir. A partir de 2009, recursos vultuosos foram mobilizados na produção habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, relegando o FINIS a um papel secundário. Movimentos de moradia e assessores técnicos negociaram com entes governamentais a modalidade de entidades do programa, inspirados na experiência adquirida em São Paulo. Ainda que, em alguns casos, tenham sido produzidos conjuntos habitacionais com maior qualidade arquitetônica e mais adequados às necessidades da população, o desenho do programa dificultou o papel das assessorias. Além disso, os investimentos destinados a essa modalidade não passaram de 0,6% do total de recursos utilizados no programa. No momento atual, vimos programas públicos sendo desmantelados rapidamente. Por outro lado, arquitetos continuam buscando formas de atuar em assessoria e assistência técnica e discutindo modos de tornar essa prática realidade. O debate refletiu em ações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que em 2016 aprovou a destinação de 2% de sua arrecadação para a prática de atividade. Desde então, diversos causos estaduais lançaram editais de patrocínio, possibilitando ações pelo país. No entanto, a durocracia segue presente, até desistir em traves que dificultam a participação de entidades que já atuam há anos na área. Ainda assim, há uma imensa disposição no meio acadêmico que vem possibilitando práticas através de projetos de inserção universitária. Também se presencia uma atenção muito maior dos arquitetos em relação a essa forma de atuação, se repetindo na ampla divulgação do tema, na realização de seminários, cursos, publicações e ações práticas. Pequenos grupos de profissionais se formam continuamente pelo país, mostrando-se dispostos a atuar na área, mesmo na ausência de recursos ou políticas públicas. O grupo de pesquisa MONDA, UFMG, tem feito investigações sistemáticas no campo da assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, particularmente com grupos sócio-espaciais sem articulação prévia na forma de um movimento organizado e ativo. Essas investigações incluem desde a pesquisa em campo, com as respectivas coletividades, até desenvolvimentos metodológicos visando contribuir para as práticas transformadoras não assistencialistas. Um dos principais entraves constatados em diversos casos em que trabalhamos ao longo da última década é a falta de articulação coletiva de moradores urbanos e rururbanos em situação de vulnerabilidade. Nessas circunstâncias, a ação de profissionais e pesquisadores tende a criar relações de dependência, ignorar o conhecimento local, atender demandas individuais e não coletivas, e impor heteronomia em vez de catalisar a autonomia. A partir dos casos em que trabalhamos nos últimos anos, formulamos a mobilização como um primeiro passo para a assessoria técnica. Apresentamos aqui seis estratégias e instrumentos de mobilização que sistematizamos até o momento. A formação de um grupo, a construção coletiva de conhecimentos sobre o território, o minicenso, a consciência histórica da produção do espaço, o exercício da crítica e a auto-organização continuada. Para a formação de um grupo, são necessárias pelo menos duas etapas. Atrair as pessoas e mantê-las num coletivo. Por exemplo, para atrair, anunciamos um voo de drone no lugar e convidamos os moradores a conhecer seu espaço na perspectiva aérea, fazendo ao mesmo tempo um registro atualizado do lugar. O acompanhamento dessa atividade já cria um momento de encontro para conversar sobre possíveis eventos e iniciativas subsequentes. Um deles pode ser uma exibição pública das imagens do drone, eventualmente acrescida de vídeos com mini-entrevistas de moradores. Importa aí não a exata repetição de um ou outro procedimento, mas o efeito de tirar as pessoas de certa apatia em relação às questões coletivas e instigar a curiosidade para futuros encontros. Para a construção coletiva de conhecimentos sobre o território, é necessário um reconhecimento da totalidade do território pelo grupo, a partir tanto de informações cotidianas que seus membros trazem, como comportamento das águas, caminhos e atalhos, limites e fronteiras, quanto de informações a que nós, técnicos, temos acesso, como legislação urbana e ambiental, topografia, planos existentes para a região, por organizações públicas e privadas. Para isso, usamos, por exemplo, oficinas de fotografia estruturadas por grupos de afinidades, por áreas ou por temas, cujos resultados são exibidos e discutidos coletivamente, levantando controvérsias. Outro exemplo são mapas com interferências feitas pelos moradores sobre uma planta da área ou uma projeção de imagem aérea num papel grande pregado na parede, marcando objetos e práticas relevantes em cada contexto. O mini-senso serve à sistematização de informações sobre os moradores e o espaço. Ele é estruturado a partir das questões básicas do senso demográfico, acrescidas de perguntas de interesse local, particularmente para cruzar dados socioeconômicos com as práticas socioespaciais existentes e evidenciar características materiais e imateriais sob ameaça. Para sua formulação, fazemos primeiro entrevistas qualitativas e um questionário piloto que é testado e ajustado para aplicação em pelo menos 50% dos domicílios. Essa aplicação é feita geralmente com a ajuda de estudantes. A consciência histórica da produção do espaço é fundamental para que um grupo consiga se fortalecer a ponto de não apenas se defender de ameaças externas, mas elaborar prospecções. É preciso que o grupo socioespacial se lembre de que produziu aquele espaço ao longo do tempo e valorize essa produção. Uma forma de iniciar tal conscientização é o registro em vídeo do depoimento de muitos moradores antigos sobre as diversas etapas da produção do espaço e a distribuição local desse material compilado. Para incitar discussões, é fundamental que todos tenham acesso à informação contextualizada e que sejam capazes de construir sua própria crítica do conjunto dessas informações. Por exemplo, em vez de falarmos que determinada intervenção externa vai gerar impacto negativo, apresentamos dados sobre a situação existente e dados sobre a situação planejada, perguntando às pessoas pelos impactos que enxergam aí e como imaginam que se poderia lidar com esses impactos. A auto-organização continuada depende de manter o foco no processo de organização do grupo e não nas demandas em torno das quais os grupos geralmente se organizam. Para que os grupos continuem sem a nossa presença, começamos propondo estratégias para a condução das reuniões que são adaptadas pelos membros do grupo. Depois das primeiras reuniões, o grupo assume a condução e nós deixamos paulatinamente de participar, apenas dando apoio eventual quando solicitado. As estratégias aqui apresentadas para a discussão evidentemente não resolvem as situações de ameaça dos grupos socioespaciais vulneráveis. Essas estratégias são, na verdade, um primeiro passo em direção a uma pedagogia socioespacial abrangente e de longo prazo, capacitando as pessoas para que se organizem coletivamente no enfrentamento de estruturas econômico-políticas e para que demandem assessoria técnica. Esta pesquisa tem por objetivo demonstrar a relevância da assessoria técnica para populações sob conflitos fundiários, comprovando a importância de relações assimétricas que respeitam o entendimento e a decisão dos próprios moradores, contribuindo assim para o sentimento de pertencimento capaz de articular e fortalecer a luta pela terra. Localizado no continente, a 60 quilômetros de São Luís e as margens da BR-135 que leva ao Porto do Itaqui, o município de Bacabeira recebeu, em 2010, a refinaria Premium da Petrobras, provocando privatização de grandes glebas e conflitos com antigos posseiros. Investimentos de uma siderúrgica chinesa anunciados em 2018 no valor de R$ 8 bilhões e milhares de postos de trabalho reativaram o interesse fundiário de investidores privados, pressionando a remoção de populações. Esta condição tem atraído a instalação de complexos industriais exportadores, com impacto sobre populações tradicionais que ainda praticam agricultura e extrativismo de subsistência na região, como é o caso dos moradores que constituem o povoado de Santa Quitéria. A população voltou a sofrer tentativa de expulsão com a implantação de uma siderúrgica chinesa em 2018, quando o pretenso proprietário reclamou a propriedade da área e o mandato de reintegração de posse passou a pressionar as famílias que ali vivem desde meados do século passado. Organizados desde 1990 na Associação de Moradores de Santa Quitéria, as famílias exigiram da Prefeitura a desapropriação e doação da área, mas a delimitação proposta se restringia às moradias, deixando fora áreas de cultivo, criando um impasse nas negociações. O novo conflito coincidiu com o início do curso de especialização em assessoria técnica para o habitat urbano e rural da Universidade Estadual do Maranhão, pensado para atuar perante a realidade socioeconômica do Estado e sua diversidade cultural e alto índice de precariedades urbanas e rurais. O curso propõe entendimento e debates em torno de proposições técnicas para a qualificação das condições de vida da maioria da população. Visando capacitar profissionais para atuarem nos processos de projeto, planejamento e gestão nos municípios do Maranhão, assim como na assessoria técnica a instituições públicas e organizações da sociedade civil, o curso se propôs a ampliar a conexão entre teoria e prática no espaço urbano, rural e regional do Estado. E teve início em março de 2018 e conclusão em agosto de 2019, graduando 12 alunos dos 16 inscritos. Para contestar as demandas judiciais do reclamante e a proposta de desapropriação da Prefeitura, a Associação de Moradores solicitou ao curso apoio para a elaboração de cartografia e demarcação da área tradicionalmente ocupada, incorporando no conteúdo acadêmico e em parceria com o Grupo MON da UFMG, uma oficina de metodologia para assessoria técnica foi realizada em Santa Quitéria durante três dias de agosto de 2018. Localizado em um espaço periurbano, o povoado possui forte heterogeneidade social, com parte dos moradores sendo produtores rurais e outros já inseridos em atividades urbanas de comércio e serviço público, condição que dividia os interesses e enfraquecia o caráter coletivo da luta. Através de presença em reuniões da associação e diálogos com os moradores, foi constatada a baixa adesão da população ao processo de resistência, fato que levou à necessidade de buscar formas de reforçar a identidade coletiva e os vínculos comuns com o lugar. Tomada como referência para os trabalhos de conclusão do curso, a oficina possibilitou a atuação de alunos e moradores na construção de registros fotográficos e no mapa do povoado, bases para a delimitação física do território através da fixação de estacas de concreto, um processo coletivo de autodemarcação da terra. A presença do curso como ator externo na produção de ferramentas de reconhecimento espacial e seu empoderamento pelos moradores contribuiu para a construção do entendimento coletivo sobre o território de Santa Quitéria, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a luta pela terra. Envolveu uma população heterogênea, combinando famílias com práticas rurais e atividades urbanas. O consenso em defesa do espaço em disputa exigiu o processo de auto-reconhecimento de vizinhos que, apesar da proximidade física, não exerciam práticas comuns em seus espaços de vida e trabalho. de vida. Queria iniciar introduzindo que entende-se que assessoria técnica como prática profissional, ela pretende ir além do assistencialismo, estimulando, além de boas práticas de projeto e construção, a participação da população, incorporando suas demandas com autonomia e poder de decisão. Esse termo, assessoria técnica, foi reconhecido no âmbito das experiências paulistas dos anos 1990, onde profissionais eram contratados por movimentos sociais, dentro de programas, fruto da luta política de grupos ligados ao movimento de reforma urbana. O termo assistência técnica vem permear essa discussão posteriormente, quando sancionada a Lei Federal 11.888, de 2008, conhecida como a Lei de Artes, que busca garantir serviços gratuitos à população de baixa renda, com caráter de universalização do acesso para os serviços de arquitetura e urbanismo. Existe uma disputa dos conceitos assessoria técnica e assistência técnica, entendendo que, de um lado, está seu caráter político de uma construção de autonomia, e do outro, um caráter assistencialista. No entanto, ambas as experiências ainda são pouco praticadas por boa parte dos profissionais, uma atuação ainda muito elitista. Isso não é diferente aqui em Sergipe. No entanto, o debate e a necessidade da regulamentação da Lei de Artes impulsionaram, dentro do universo acadêmico, a introdução do tema nas disciplinas, nas pesquisas e nas extensões universitárias. Historicamente, a produção de moradia popular aqui em Sergipe se deu a partir da produção do Estado através de programas como o BNH, Inocop, Coab, Programa Minha Casa Minha Vida, contribuindo com a expansão horizontal das cidades a partir da ocupação em terras baratas, em locais sem serviços urbanos, reproduzindo modelos de moradia padronizada. Essa produção, no entanto, não alcançou a maior parte da população, cujo acesso se deu a partir de uma política compulsória não declarada da autoconstrução como forma de acesso à moradia da população de baixa renda. Embora a maior demanda do déficit habitacional esteja pela qualificação da moradia, pela inadequação da moradia, essa atuação profissional era quase inexistente. Em 2019, em um evento organizado pela Universidade Federal chamado Coloquio Cidades Coexistência e Interfaces reuniu as experiências do Estado e teve como resultado um panorama de atuação de artes que se divide aqui no Estado em duas vias. Um, de alguns profissionais que atuam no mercado popular, um trabalho pago pelo morador, e do outro lado, a prática fomentada pelas universidades, em especial a universidade pública através do ensino, extensão e pesquisa. Então, nesse contexto, apresentamos nessa sessão livre uma das ações do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, que reúne atividades de ensino, projetos de extensão e ações envolvendo o escritório modelo e a residência da Universidade Federal da Bahia. Reforçamos com essas ações o importante papel das universidades na reflexão e na prática em assentamentos populares, na construção de projetos, nas técnicas, nas metodologias dialógicas e na civilização do aluno. A experiência vem se desenvolvendo no município de Laranjeiras, mais especificamente no conjunto José Monteiro Sobral, que conta com 216 unidades entregues inacabadas, cabendo à população melhorar as condições de seu habitat, tendo em vista a grande precariedade em que ele foi entregue. Nossa aproximação com os moradores se deu a partir de 2019 e desde então têm sido desenvolvidas atividades em diferentes escalas e ações. Nesse sentido, destacamos na escala da unidade habitacional os projetos de melhorias habitacionais de curto e longo prazo, além de projeto e execução de imobiliário. Na escala da unidade de vizinhança, o projeto da praça no coração do conjunto habitacional. Além disso, para promover a integração do conjunto, organizamos eventos e atividades culturais. Para incentivar a organização associativa, promovemos reuniões com organizações e deliberações coletivas. Para possibilitar a comunicação mais rápida entre os moradores e com os professores, os organizadores da extensão, organizou-se uma rede de contato via WhatsApp e fortalecemos a identidade e a visibilidade e a visibilidade do conjunto e promovemos a articulação com entes governamentais. E, devido à pandemia, promovemos ações pontuais e emergenciais, como a campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene, construção do laboratório público e a produção de máscara pelos próprios moradores. como resultado até o momento, podemos destacar a maior aproximação e envolvimento entre academia e comunidade, o reconhecimento dos alunos sobre as precárias condições habitacionais de uma significativa parcela da população e a conscientização sobre o papel do profissional como forma de garantir direitos, estimular a participação comunitária e exigir do poder público compromisso com relação às questões de moradia popular no Brasil, no Nordeste e, sobretudo, em Sergipe. Obrigado. Boa tarde. Eu me chamo Daniel Marostegani Carneiro, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. e estou aqui hoje participando dessa sessão livre para apresentar uma das experiências que a gente vem desenvolvendo na Universidade, que são ações de extensão universitária que articulam atividades de assessoria e assistência técnica. O projeto dos terreiros é um projeto que envolve uma parceria entre o IFAM, a Comissão dos Terreiros Tombados, a Faculdade de Arquitetura, o MPSECRE, o Canteiro Experimental e a SUMAE. Ele se direciona a desenvolver atividades de conservação nos três últimos terreiros tombados pelo IFAM na Bahia, que são o Abolá em Itaparica, que é uma casa de culto do Egungum, a Roça do Ventura em Cachoeira, que é uma casa de culto dos Vuduns e o Alaqueto, em Salvador, que é uma casa de culto dos Orixás. Esse projeto se baseia em três frentes, que são uma frente de troca e interação sobre saberes construtivos, que se dá no Canteiro Experimental da Faculdade, voltado para a comunidade desses três terreiros, pensando na interação dessas comunidades com os espaços das sedes dos seus terreiros, pensando em manutenção, ampliação e reforma desses espaços. A segunda frente é uma frente de desenvolvimento de projetos técnicos, levantamentos, projetos e obras na sede desses terreiros, pensando em melhorias, reformas e ampliações de acordo com as demandas dessas comunidades. E a terceira frente é o desenvolvimento do plano de conservação de cada uma dessas casas, que seria um documento que estaria trazendo como uma espécie de intermediação entre as demandas e as formas de organização dessas casas e as demandas da legislação e dos órgãos reguladores do patrimônio, no caso do IFAM. Uma das questões fundamentais dessa interação com essas casas de santo diz respeito ao próprio processo de tombamento, porque elas são tombadas a partir da legislação vigente de tombamento de patrimônio material, o que significa pensar uma espécie de congelamento daquela que seria a condição da edificação. Mas a própria relação das casas e do axé com o espaço físico, da propagação do axé com o espaço físico, colocam em traves para que essas casas se mantenham na sua estrutura física exatamente como eram quando foram tombadas. O processo de transformação espacial tem total relação com o processo de propagação do axé e de desenvolvimento dessas casas. Nesse sentido, a gente está falando de uma articulação necessária entre, no mínimo, para falar das condições de tombamento, entre aquilo que é o patrimônio material e o patrimônio imaterial, que são questões que têm relação direta numa casa de candomblé. Essas ações, junto a esses terreiros, elas trazem para a pauta da assessoria e assistência técnica questões muito diversas daquelas que tradicionalmente se discute entre esses meios. E aí a gente está falando, por exemplo, dessas diferentes formas e relações que se dão entre as formas de culto e os espaços físicos. Nós estamos nos referindo a relações étnico-raciais e a sua relação e implicação com a produção do espaço. Nós estamos nos referindo a um alargamento do campo também no seu debate, por exemplo, com as questões vinculadas aos patrimônios tombados. Então, esses são alargamentos que a gente percebe que essa experiência tem trazido para o aporte nas nossas discussões. Nesse momento, nós temos os projetos e obras finalizados no Abolá, temos projetos finalizados e obras em andamento no Ventura, projetos finalizados e obras para começar no Alaqueto. Nos três terreiros, estamos desenvolvendo no diálogo com as comunidades os seus planos de conservação. Bom, quando o nosso espaço hoje aqui é bastante curto, a gente fez uma breve apresentação do trabalho, querendo destacar esses alargamentos que as discussões vinculadas às religiões e culturas de matriz africana e o tensionamento na relação de assessoria e assistência técnica com o patrimônio histórico tem trazido a partir dessa experiência, o que a gente considera que é um campo muito rico a ser explorado e que tem muita coisa a ser desenvolvida ainda. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo, dizer que a gente está aberto para o debate no final. Um abraço a todos e seguimos em frente. Em maio de 2018, o incêndio e colapso do edifício Wilton Paz de Almeida no centro de São Paulo trouxe ao debate público as condições de moradia encontradas nas ocupações de edifícios ociosos, provocando também fortes ataques da mídia e a abertura de um processo de criminalização dos movimentos de moradia sem teto. Com a intenção de evitar a ocorrência de tragédias semelhantes a partir da articulação entre os movimentos sociais, seus apoiadores e técnicos da Prefeitura, foi tomada a iniciativa de levantar as condições de apitação nos edifícios ocupados. Foram realizadas por um grupo intersetorial visitas técnicas nas ocupações, com a emissão de laudos com ações mitigatórias de salubriedade, segurança estrutural, e prevenção contra incêndios. Essas visitas revelaram a existência de 51 ocupações, sendo 46 na região central da cidade. Revelaram também que as condições dos edifícios eram muito menos alarmantes do que o senso comum poderia supor, justamente pela ação dos movimentos de moradia. As ocupações constituem hoje como uma opção de moradia concreta para mais de 10 mil pessoas, e o caráter não transitório dessa forma de morar faz com que seja necessário a busca por soluções de melhorias das condições habitacionais, que garantam o direito de sua permanência nos centros das cidades e não em sua remoção. São colocadas em debate ações de qualificação que possam ser articuladas ao desenvolvimento e consolidação da ocupação ao longo do tempo e de maneira progressiva. Muitas reformas e melhorias são realizadas pelos movimentos de moradia para tornar habitáveis os edifícios abandonados por anos, para a qualificação dos espaços e para o desenvolvimento de atividades de geração de renda ou promoção de eventos culturais. As ações desenvolvidas contribuem, inclusive, para a legitimação social e quebra de preconceitos e, consequentemente, para a permanência e consolidação das ocupações. A aproximação com os movimentos sem teto do centro conduziu ao questionamento sobre formas de atuação dos arquitetos urbanistas e do poder público nesse contexto, mais especificamente sobre a elaboração de projetos de reforma e reabilitação para moradia de interesse social. Protagonismo e organização social encontrado nas ocupações parecia não caber no processo de projeto de arquitetura tradicional e trouxe a necessidade de uma rediscussão sobre metodologias que contribuíssem e valorizassem processos e dinâmicas de empoderamento popular e articulação comunitária. No meu trabalho, busquei discutir possibilidades de uma prática de projeto que chamei de alternativa, que pudesse incorporar também as complexidades das ocupações. Ela se estabelece em diferentes processos que se desenvolvem em um fluxo dinâmico de constantes avanços e revisões, e por isso as ligações entre as etapas se dão sempre nos dois sentidos. Para tanto, como forma de reflexão e proposição, foi dirigido o olhar para a ocupação Ipiranga 879 do MMCR, que gentilmente abriu suas portas para o desenvolvimento desse trabalho. O processo de leitura se baseou no reconhecimento das condições existentes nas ocupações, da realidade de seus moradores e das condições físicas do edifício. O edifício de salas comerciais construído em 1948 pelo arquiteto Jacques Pilon permaneceu abandonado por 16 anos até a entrada do movimento em 2012. Entre outras questões, pode-se destacar que devido aos desgastes e sobrecargas de uso, as instalações hidráulicas e elétricas se encontram bastante danificadas, o que ocasiona muita umidade e infiltrações. Já na etapa de reflexão e tomada de decisão não realizada devido à pandemia, seriam apresentados os materiais produzidos a partir da leitura e compartilhadas ferramentas e conhecimentos entre todos os envolvidos para a priorização dos problemas e o desenvolvimento de soluções. São propostos, então, ensaios de projeto em três fases que articulam diferentes intensidades de intervenções, agentes e formas de viabilização. No curto prazo, são propostas ações de maior urgência, como a solução das infiltrações e vazamentos, medidas de manutenção e reparos e ações que não requerem grandes investimentos, como a implantação de coleta seletiva. Já no médio prazo, são propostas intervenções de maior impacto em investimento de tempo e recursos com o intuito de potencializar a ocupação dos espaços e atender necessidades imateriais, como de espaços lúdicos e educativos e de geração de renda. E no longo prazo, a proposta de reabilitação integral do edifício, que envolve intervenções de maior impacto, como a mudança de promadas hidro-sanitárias para adaptação ao uso residencial e a instalação de um equipamento público no TEO. A execução das intervenções poderia se dar através de oficinas, capacitações e mutirões e podem adquirir caráter formativo e pedagógico para as pessoas envolvidas. A gestão da ocupação está presente ao longo de toda essa prática porque ela sintetiza a atuação dos movimentos de moradia, que já acontece nas ocupações. Então aqui, ela organiza todos os outros processos e trata desde o trabalho social de acolhimento das famílias até a manutenção e zeladoria da edificação. Essa prática poderia se inserir em uma política pública que garantisse a melhoria das condições habitacionais nas ocupações e reconhecesse a atuação dos movimentos sociais em promover direito à moradia, saúde e educação, assegurando assim a posse de seus moradores e viabilizando melhorias estruturais que necessitassem de maior investimento. O TFG completo está disponível na plataforma ISU. Espero poder ter contribuído com a discussão. Obrigada. Nesta apresentação vou narrar brevemente alguns marcos históricos da ocupação solar na eternidade em Duque de Caxias sobre alguns fatores que participaram na constituição da situação como se encontra hoje e os principais entraves a serem superados. O movimento nacional de luta pela moradia a que eu vou começar a chamar de Menelemet compõe o quadro de atores urbanos que lutam juntos pelo direito à moradia digna, pelo direito à cidade e pela reforma urbana sob o controle dos trabalhadores. Sobre diretrizes internas o Menelemet no Rio de Janeiro opta por buscar um espaço para ensaios de práticas experimentais que concorram para a eficácia de suas estratégias. Acreditam que o caminho para a criação de novos territórios e de possíveis relações mais justas passa pelo ensaio de novos modelos de produção. Para isso o movimento decide no início de 2010 pela criação de um espaço experimental de estudo de formação e de ensaio. Com o apoio da universidade deveriam ser ensaiadas novas técnicas e desenvolvidas tecnologias apropriadas para sua prática repensando inclusive as relações de trabalho. nesta ocasião firma-se então um acordo de cooperação mútua entre a Universidade do Rio de Janeiro e o Menelemet. Em agosto de 2014 dá-se o ato de ocupação numa gleba de aproximadamente 45 mil metros quadrados no município de Duque de Caxias. É a ocupação Solano Trindade. Já entre outubro e novembro do mesmo ano inicia-se discussões acerca das diretrizes projetuais para a ocupação do lote. Em maio de 2015 se iniciam atividades de mutirão com os moradores na área para melhoria das construções existentes e outros reparos no lote. Em janeiro de 2016 estudantes e professores iniciam projetos para a reforma dos ambientes internos das construções existentes para abrigar as famílias. Esses projetos são participativos e contam com a contribuição das famílias para a consolidação tanto do programa como da morfologia dos espaços projetados. Alguns projetos de pesquisas de professores e dois TFGs são responsáveis para iniciar estudo para a melhor ocupação dos espaços. Após o longo debate estava pronto o levantamento e a definição do programa. Nesse processo coletivo concluiu ser necessário espaço de moradia unidades residenciais comércio trabalho produção uma área para um canteiro experimental e uma área para um centro comunitário além de lazer e área de formação. Fatores como a existência de uma cooperativa do movimento a cooperativa Liga Urbana que trabalha com cultura produção de alimentos e com a construção civil ou da doação dos materiais advindos da desmontagem da escola politécnica de ensino de Cabo Frio que acabou ensejando projeto participativo para a construção de um espaço de experimentação na ocupação podem ter sido decisivos para a constituição dessa proposta experimental de se pensar os processos construtivos na ocupação. Assim a assim titulada fábrica experimental de cidades surge aqui portanto como estratégia muito maior do que a de se criar maneiras de se trabalhar com um novo tipo de canteiro figura também como uma possibilidade de reorganização da força produtiva para a construção de espaços habitados o desenvolvimento dessa prática tem corrido por enquanto em tímidos resultados como a apropriação de algumas técnicas e a busca por melhorias de modos de sua produção foi ensaiada a produção de painéis pré-moldados de alvenaria armada painéis estruturais de taipo de pilão tramas de madeiras como aquelas na produção da escola sistema de saneamento ecológico e a produção e a construção com bloco de terra comprimento todavia para um futuro para além da apropriação de sistemas já consagrados o que se pretende é um espaço para a criação de inovações tecnológicas os desafios encontrados não são diferentes dos históricos entrados já vividos por outros coletivos são eles acesso à terra acesso a fundos que garantam a continuidade dos trabalhos e talvez o mais problemático lidar com a relação entre esse tempo de investigação e a urgência na produção da moradia boa tarde e obrigado Nesse trabalho iremos apresentar muito rapidamente nossa atuação como assessora técnica junto à comunidade de Piquiá de Baixo na luta pelo seu reassentamento A comunidade de Piquiá de Baixo em Açailândia no Maranhão vem lutando contra o enorme impacto gerado pelas indústrias vinculadas à cadeia de mineração da Vale S.A. Atravessada pela estrada de ferro dos Carajás e pelo maior trem de carga do mundo a comunidade sofre há mais de 30 anos com a poluição gerada pelas indústrias de ferro gusa Em 2012 através da Associação Comunitária dos Moradores do Piquiá conquistou o direito ao reassentamento em terreno longe da poluição Na inexistência de políticas públicas para reassentamentos forçados o projeto foi encaixado na modalidade de entidade do programa Minha Casa Minha Vida que destinava para aquela região o valor de R$ 70 mil por unidade habitacional e em compensação pelos prejuízos causados aporte complementar da Fundação Vale de R$ 20 mil por unidade para a construção de 312 casas toda a infraestrutura urbana do bairro e o centro comunitário Nossa experiência como arquiteta e assessora técnica da comunidade que participou desde o processo participativo até a obra nos permitiu observar que foi crescente o contexto de desestruturação social e política da comunidade sendo seu ápice durante a obra justamente o momento de maior intensidade da prática da autogestão a luta pelo reassentamento assim como a luta por moradia em geral as protagonistas são sempre mulheres são elas ainda as mais afetadas pelo problema habitacional são as encarregadas do trabalho reprodutivo dos cuidados domésticos e pela manutenção da família além dos trabalhos fora de casa na concepção do projeto a participação das mulheres foi determinante nas discussões dos espaços coletivos as participantes pensavam em escalas semi-públicas onde pudessem observar de dentro das suas casas crianças brincando ou jovens conversando propuseram como desenho urbano várias pequenas traças espalhadas ao invés de grandes espaços abertos desse modo desenharam a pracinha do cotidiano do cuidado do conforto com a proximidade da vizinhança um espaço que se contrapõe ao extraordinário da visita ao parque ou à grande praça desenharam assim o anti-moderna além do projeto elas foram protagonistas na obra compõem a maioria da diretoria da associação criaram e geriram a cozinha da obra formaram grupos de artesanato horta e produção de alimentos para geração de vida e eram a maioria das pessoas na associação na administração da obra entre as trabalhadoras sociais e na assessoria técnica a maioria eram mulheres no canteiro como em qualquer canteiro a maioria eram os homens esse processo foi atravessado por inúmeras contradições as condições rudes de trabalho que tradicionalmente marcam os canteiros de obras se apresentavam como um desafio que envolve não só a questão de gênero mas questões relativas ao papel político e organizacional reservado às mulheres na produção socioespacial a violência a violência era cotidiana ao desconsiderar a informação opinião e instrução de uma arquiteta mulher em assuntos como política estratégia de ação e num campo de produção masculina ao mesmo tempo o contexto se alterava substancialmente em 2012 a presidenta Dilma do partido dos trabalhadores Inês Magalhães na secretaria nacional de educação no então ministério das cidades à medida que o tempo passava observamos no Brasil a ascensão do fascismo o fortalecimento do setor ligado aos commodities crise financeira no âmbito nacional militantes que precisavam cobrir outros territórios de luta criminalização de militantes questionamento sobre direitos humanos e assim por diante a obra começa em novembro de 2018 inicialmente pensamos numa forma urbana que indicasse a forma política que se construía ali o desenho apresentaria o que a organização popular é capaz os interesses convergiam nós acreditávamos na transformação pelo trabalho e no horizonte autogestionário e eles no projeto coletivo e autônomo para concretizar aquela forma a autogestão era obrigatória a forma política instada pela assessoria era contraditória à prática rotineira ali machista nepotista e clientelista mas fundamental para aquela determinada forma urbana ao concluir o aspecto inicial da forma urbana chegando em 30% de obra e 300 casas com a vanaria até a 12ª fiada o desenho estava ali agora impossível de modificação a área das casas e o tamanho dos lotes e a definição das quadras estavam garantidas com a forma urbana consolidada a forma política não era mais necessária a questão de gênero e protagonismo feminino atingiram o grau máximo de contradição se no momento da concepção do espaço foram as mulheres que vislumbraram a forma política das suas existências reprodutivas no processo de gestão essa forma se esgota não sustenta no contexto conservador que recoloca violentamente as lógicas de opressão patriarcal inclusive pelas próprias mulheres o déficit orçamentário foi agravado pela pandemia e a obra encontra-se paralisada a Vale propõe junto com a Caixa uma forma para a conclusão da obra com a condição de que não seja mais por autogestão uma construtora fará a gestão da obra e os trabalhadores não serão mais da comunidade é a forma urbana destituída daquela forma política emancipadora a forma política agora é outra e não possui mais empecilhos é o capital comprando o direito das pessoas e a confluência de interesses das comunidades e dos governos e empresas quando o Piquiá da Conquista for concluído ele será o resultado dessa história de embates avanços retrocessos e contradições a luta das mulheres materializada numa forma política da reprodução conquistada por meio da autogestão executada experimentando autonomia limitada pelas condições historicamente opressoras e violentas nesse momento que o patriarcado impera tanto em Piquiá quanto no Brasil a pandemia mata cerca de 1.500 pessoas por dia somos o povo que está tolerando o intolerável esse é o nosso presente que lembra os nossos piores passados o futuro cabe a nós construir nesse trabalho a gente fala um pouco da Taramela da sua atuação a Taramela ela é uma organização da sociedade civil cearense composta por arquitetos urbanistas e vem atuando na cidade desde 2017 nós nos formalizamos enquanto OSC apenas em 2018 então estamos aí com vamos completar três anos de atuação oficialmente né oficializados a Taramela ela surgiu com o intuito de refletir sobre soluções que avancem na teoria e na prática da assistência técnica em habitação de interesse social e também de colocar em prática a função social da nossa profissão na época nós tínhamos acabado de nos formar alguns ainda eram estudantes então isso era um ponto importante pra gente né e também como uma forma de inserção política nas dificuldades vivenciadas pelas populações mais pobres e que nós já acompanhávamos enquanto recém-formados e estudantes atualmente a Taramela ela conta com colaboradores de outras áreas do conhecimento né bem como possui uma rede de parceiros e apoiadores a gente desenvolve atividades junto a comunidades locais movimentos sociais presta serviço de assessoria técnica no âmbito da arquitetura do urbanismo do planejamento urbano as ações que a gente desenvolve elas perpassam diversas escalas e campos de atuação da assessoria técnica né então a gente já organizou oficinas palestras eventos acompanhamentos de políticas públicas junto a outras ONGs a comunidades das entidades né então a gente entende o trabalho do acesso técnico de uma maneira ampliada na garantia do direito à cidade direito à moradia digno né e por isso numa forma de organização interna mesmo a gente tem que procurar atuar em três eixos né um primeiro chamado desenvolvimento institucional né um segundo é chamado assessoria técnica arquitetura e urbanismo né e por fim o planejamento urbano direito à cidade esses três eixos eles permitem junto a esses parceiros a realização de diversas atividades seja a construção de centros de convivência até ações de cartografia social em parceria com a rede CUCAM e de cultural que existe em Fortaleza né projetos de regularização fundiária também em parceria com o CANTO escritório modelo de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal e também com a própria defensoria pública e diz respeito a uma forma de difusão e fomento né das ações de assessoria técnica a gente também se dedica um pouco a organização de palestras a pesquisas escrever trabalhos juntos né e aí mais recentemente a gente organizou junto com outras assessorias técnicas do Nordeste que estão inclusive concluindo essa mesa especial o primeiro fórum de assessoria técnica popular do Nordeste então dentre as diversas atividades realizadas pela Taramela acho que a gente pode destacar o assessoramento a comunidades aos movimentos organizados nas diferentes escalas na produção do espaço urbano né entre elas principalmente o assessoramento mais recente a ocupação Carlos Mara Engela a frente de luta por moradia digna e a participação dos conselhos gestores de duas ex na cidade fortaleza então esse trabalho de assessoria técnica a partir de uma discussão política da construção da cidade central a nossa atuação né e entendendo a amplitude essa amplitude de ações da assessoria técnica nesse ano de 2020 a gente procurou atuar em projetos de prevenção e combate à pandemia através de parceria com a própria frente de luta por moradia digna participando de editais que forneciam equipamentos de higienização cestas básicas até a implantação de pias comunitárias feito um projeto em parceria com a ONG Habitar Brasil para a Humanidade financiado por essa ONG em parceria com as comunidades locais com a residência em assistência técnica em habitação e direito à cidade da Ufiba que forneceu um protótipo que foi adaptado por nós para a cidade portuguesa e os pontos de água e de esvoto disponibilizados pela Cagesse a Caramela instalou 15 pias comunitárias em espaços públicos para as pessoas poderem lavar as mãos e usar água nesse período de pandemia então diversas outras atividades a gente desenvolve que está lá escrito no nosso trabalho e nessa atuação nesse trabalho desenvolvido a gente procura evidenciar duas questões que a gente considera centrais essenciais no campo da atuação do assessor de educação de interesse social que a primeira é a percepção ampliada do trabalho do assessor técnico em relação às diferentes atividades que podem ser desenvolvidas e a organização colaborativa no sentido realmente de avançar nesses direitos básicos que eu comentei anteriormente e a segunda é a formação e a ação de grupos que mesmo com os desafios de atuação em assessoria técnica continuam se articulando e trabalhando na tentativa de reduzir as desigualdades socioespaciais bom eu acredito que é isso existem essas informações mais detalhadas no trabalho eu e a Marcela Monteiro agradecemos a possibilidade de participar dessa mesa junto com tantas pessoas queridas é isso boa tarde me chamo Alice integro a CAOS cooperativa arquitetura urbanismo e sociedade que é uma assessoria técnica popular que atua na região metropolitana do Recife junto a movimentos sociais e comunidades organizadas em torno de conflitos urbanos o nosso interesse pelo planejamento em contexto de conflito parte da busca por uma prática política no repertório profissional colocando via assessoria técnica popular o sujeito arquiteto urbanista como coautor nas lutas que envolvem a produção do espaço nas cidades logo estando junto aos grupos sociais que tem pautado avanços nas agendas urbanas atualmente por meio do compartilhamento de conhecimento numa perspectiva alicerçada na tradição da educação popular a CAOS em busca da produção de um conhecimento implicado na realidade tem desenvolvido junto aos coletivos os quais acessória estudos alternativos e contrapropostas os quais nós temos denominado diplomas urbanos comunitários ou sejam os PUCs os PUCs por sua vez nascem com o objetivo de dar respostas às demandas que emergem dos conflitos urbanos se configurando como importantes instrumentos técnico-políticos buscando sobretudo trazer centralidade para as questões existentes nesses territórios são fruto do trabalho da assessoria e da mobilização comunitária se inserindo nas disputas pela garantia de direitos como ferramenta de luta e não como resultado finalístico de um processo linear para a elaboração do projeto se trata de um plano mutante nesse caso que se adapta ao contexto de cada conflito não podendo ser replicado sua estruturação depende diretamente das condições colocadas dos anseios do repertório adquirido dos assessores tanto como de quem vive no território em um conflito urbano as condições para a elaboração de um PUC nunca estarão dadas ao assessor técnico popular elas precisam ser construídas por meio da luta política entender o tempo de um conflito e prezar pelo compartilhamento de experiências estes são os elementos fundamentais de um PUC com isso entendemos que por mais que as experiências de elaboração de planos urbanísticos comunitários possam ser classificadas em categorias e que a sistematização das mesmas possa significar importante referencial para complementar o repertório de sujeitos envolvidos nesses territórios os planos nunca poderão ser reproduzidos em outras áreas enquanto o PUC que está em andamento na comunidade Caranguejo-Tabaiares no Recife é elaborado em um contexto de resistência à remoção de cerca de 75 famílias por conta de uma obra pública de caráter rodoviário o conjunto Muribeca em Jaboatão os Guararapes está sendo elaborado em meio a demolição de 70 edifícios do tipo caixão que desalujou quase 2 mil famílias de um conjunto habitacional do BNH com problemas estruturais apesar das críticas observadas na historiografia o urbanismo praticado pelo poder público nos municípios brasileiros tem se ancorado em noções modernistas e funcionalistas de como devemos nos debruçar sobre as questões do urbano em sua maioria mascaradas de neutralidade técnica que não reconhecem valores práticas políticas sociais culturais e econômicas que afetam a vida de cidadãs e cidadãos nos territórios mais precarizados das cidades o discurso técnico vem sendo frequentemente utilizado por gestores para justificar ações de remoção que violam diretamente o direito à cidade e a moradia de inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade isso só escancara a emergência da discussão acerca do papel político do arquiteto urbanista no combate às repressões e as práticas que se colocam a serviço das contradições sistêmicas da colonialidade do capitalismo só expõe a necessidade de retomarmos o debate sobre metodologias que até o momento vimos apenas reproduzindo nesse contexto prestar assessoria técnica a política popular junto a movimentos sociais e comunidades organizadas significa praticar um planejamento que assume um lado e este é o lado da luta popular pressupõe fortalecer uma rede multidisciplinar de apoio e de atores focados em contribuir para a luta dos territórios no reconhecimento de seus direitos frente às ditas ausências históricas repensando o lugar do técnico sob a ótica da educação popular essa atuação é atravessada pelos conflitos existentes e a construção de um PUC trata de conferir um papel mais amplo ao ofício da arquitetura e do urbanismo junto ao reconhecimento que os tem relegado à categoria da informalidade a esses territórios sendo passíveis de intervenções e remoções que ferem as dinâmicas urbanas e sociais destes lugares discutir método parece uma tarefa impossível quando falamos de procedimentos etapas e produtos que foram eternizados ao longo de anos de práticas de um planejamento puramente estratégico a causa então se coloca no lugar de pensar nessa outra cidade seguindo o movimento nacional de arquitetos e urbanistas que trabalham no campo da TIS questionando a forma os limites e as possibilidades da nossa atuação nesses territórios partindo da premissa que lá não estamos para dar soluções mas para construir estratégias de ação juntos o PUC é um plano mas também é registro histórico é diretriz urbanística mas também é resposta aos ataques é material de consulta alimenta por contra-golpe é sistematização de dados e análises técnicas mas também é crítica a formação reflexão e memória desses territórios foi 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 muito bem beleza gente eu vou eu vou vou compartilhar de novo a tela para mostrar as questões pode ser né João isso deixa eu ver aqui ai gente eu estou tão rápido no 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 como eu faço agora segura tudo aqui aqui cadê 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 aqui 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 ainda sim foi bom então eu vou ler aqui as questões que a gente que os expositores todos aqui né organizaram rapidamente aí a gente faz a gente tá com 59 participantes e aí o pessoal do apoio vai fazer essa divisão as questões são mais ou menos organizadas assim eu tenho várias sobreposições mas tem questões que dizem respeito a ausência e a inadequação das políticas públicas no contexto atual né então os planos populares os planos comunitários né os planos comunitários planos de negociação os projetos alternativos enfim como que essas essas esses novos instrumentos né informam sobre as práticas recentes da assessoria técnica assessoria popular os limites para as melhorias progressivas nas ocupações né e como que elas se relacionam não só de edifícios né mas também nesses territórios como que elas se relacionam com as práticas de urbanização de favelas que estavam né ainda dos anos 60 70 né compensar em avançar na implementação dessas assessorias e assistências nos municípios né e aqui temas relacionados ao financiamento tanto da assessoria em si como da pesquisa e da extensão né as práticas no atual contexto das políticas públicas de desmonte qual é qual é isso também né no sucateamento das universidades corte de bolsas de recursos e tal e como que isso acontece né no 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 campo né na relação com as comunidades né o papel do cal né que aparece na apresentação da Fernanda né que a primeira apresentação dos 2% o papel que o cal tem nisso e como esses financiamentos no 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 para os projetos pesquisa e extensão das fundações e aí em relação a formação e atuação técnica política no contexto atual né como que isso como que essas experiências né apontam para uma atuação política para além do trabalho técnico como atuar nessas comunidades organizadas nesse momento né avanço das forças conservadoras e individualismo e de algumas denominações das igrejas neopentecostais né considerar como que isso acontece em relação a diversidade né regional das condições de moradia e isso implicando na no acesso a recursos no próprio forma de organização do dos movimentos das comunidades né e em relação a e aí uma coisa específica relativa à pandemia da da covid então assim são três grandes grupos de de questões a gente vê que tem várias sobreposições mas um ligado à ausência e na adequação das políticas públicas atuais e os instrumentos o financiamento da assessoria da pesquisa e da extensão que eu acho que esse conjunto de apresentações dá um né passa por por isso em vários momentos tanto coletivos mais formalizados menos formalizados é é e relações com universidade e tal e aí a formação formação e atuação técnica nesse contexto atual é isso a ideia então era a gente fazer uma divisão para para que pudéssemos ouvir né as considerações as pessoas aqui que estão presentes tem bastante gente e e aí a gente a gente ficaria uns 20 minutos e depois volta para cá tudo bem e aí o pessoal do apoio técnico aqui pode fazer essa divisão então para a gente acho que a divisão é aleatória pelo que eu entendi é aleatória então a gente vai de repente vai se encontrar em alguma sala assim e aí a gente vê lá como vai ser esse é o método do Instituto Cajamar não é não João? é mas eu acho que é aleatório até certo ponto porque senão assim se ficam todos os apresentadores numa única sala ou em duas salas não rola conversa vamos ver como vai sair aqui porque dá para fazer manualmente mas como é muita gente já tem uma mensagem aí então eu estou indo para a sala para a sala 4 e a gente volta aqui daqui 20 minutos e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto